E assim, leia, você deve beber pelo menos 3 litros de água ao dia. Olha, uau, fiquei 10 centímetros mais alta. O centro fica a 15 quilômetros, seguindo em frente, diz o frentista do posto. A moça, eu acho que está fazendo uns 30 graus hoje. Legal, fiz 20 voltas em apenas 10 minutos e 30 segundos. Meu Deus, estou 20 minutos atrasada. Em nossas atividades diárias, usamos várias formas para medir o tempo. Massa, peso, temperatura, tamanho e comprimento. A moça, o rapaz falou lá em quantidade de água, que ele tem que tomar 3 litros de água. É uma medida. Quando se fala em litros, se fala em medidas. Quando se fala em centímetro, que é tamanho, também se fala em medidas. Quando se fala em quilômetro, está falando também de medidas. Medir o quilômetro, quanto tempo chega. Horas, também estamos falando de medidas. E quando se falamos também em temperatura, também estamos falando em medidas, certo? Vamos lá. Na página 165... Calma, aqui. 165. Em nossas atividades, quer dizer que no nosso dia a dia, no meu dia a dia, no dia a dia de vocês, a gente está sempre usando várias formas de medir o tempo, né? Massa, peso, temperatura, tamanho, comprimento. É o relógio que mede o tempo. É o termômetro que mede a temperatura. É a balança que mede a massa, que quer dizer o peso, né? É a fita métrica que mede o comprimento. Então, aqui nós temos 4 tipos de medidas, certo? Relógio para medir o quê? O tempo. O termômetro, a temperatura, a balança, para medir o peso. E a fita métrica para medir o comprimento, que quer dizer a altura, né? Nós vamos para a medida de tempo. Hora. Vamos para a hora, né? Especificamente, vamos para a hora. Leia o poema. Não pode ler para mim, pode. Marcos, quer ler? Que horas são? Então, vamos aprender a dizer que horas são. É o ponteiro que falta quando o ponteiro pequeno para um e um número aponta. Ele indica a hora exata. Não precisa fazer conta. Muito bem, né? O ponteiro indica a hora exata. Nem precisa fazer a conta, não é isso? Aqui é um poeminha falando só sobre o poema. Vamos ver agora o relógio, né? Nós estamos falando de a hora. Para usar a hora, para a gente medir a hora, a gente usa o relógio, certo? Para saber a hora. O relógio... Pode prosseguir, Marcos. O relógio é um instrumento que utilizamos para medir o tempo, mas nem sempre foi assim. Antigamente, há muitos anos, o homem utilizava o sol e também a ampulheta como forma de medir o tempo. Muito bem. Então, a gente estava estudando isso, acho que foi ontem. Ontem foi história, não foi? Pronto. Ontem, no assunto de história, lembra que a gente estudou sobre o relógio? Os diferentes tipos de relógio que servem para medir o tempo. Porque o tempo tem a ver com a história, né? Através dos tempos é que a gente descobriu como era no passado. Então, a história serve para isso, para mostrar para as pessoas no presente como era antigamente. Então, lá na história, a gente estudou sobre o tempo e estudamos sobre os diferentes tipos de relógio, né? Que a gente até conheceu aquele relógio de água, né? Que ele era constituído por água para poder epistético. Já escrevi até o nome, mas é um nomezinho assim, epistético, algo desse tipo. Então, aqui também vamos estudar matemática sobre o tempo, medidas. E incluindo na medida vai estar o tempo, né? Que a gente mede o tempo com o relógio. Falou aqui que há muitos anos atrás, quando ainda não existia o relógio de ponteiro, esse relógio tradicional que a gente conhece hoje, quando não existia, eles usavam o relógio do sol, solar, né? Que era através do sol, esse primeiro aqui. A gente conheceu antes que ele é chamado de relógio solar. Esse, ó, relógio solar, né? Que era através do sol. Quando o sol nascia e no decorrer do dia que o sol ia se pondo para o outro lado, aí as pessoas iam tendo mais ou menos a base da hora que estavam fazendo. Se já era meio-dia, se já era mais de meio-dia, certo? Eles se baseavam assim. E tem também a ampulheta, né? Que eles também usavam a ampulheta para medir o tempo, para saber quanto tempo já tinha passado, né? Quantas horas tinha passado daquele tempo. Que ele é um... Esse vaso, né? Que ele é constituído com areia. Então, ao girar para baixo, quando descesse toda a areia, eles sabiam que ali, vamos dizer, era meio-dia. Virava de novo, eles já sabiam que já era noite, né? Mais ou menos desse tipo. Fabiana, quando não existia... Antigamente, quando não existia o relógio, que hoje a gente conhece esse relógio que tem um ponteirozinho que vai rodando, ou o relógio digital. Quando não existia esse tipo de relógio, como é que as pessoas faziam para medir o tempo? Para saber se o tempo estava passando. Eles usavam que tipo de relógio? E ponteiro? Não, Fabiana, de ponteiro era o relógio que é hoje em dia, que hoje a gente utiliza. Qual era o relógio, Fabiana? De antigamente, quando não existia esse relógio de ponteiro, eu acabei de explicar sobre eles. Tem dois exemplos de relógio que eram de antigamente. Quais são esses dois exemplos que eu falei agora? É antigamente. Está no livro, Fabiana. Aqui está explicando. Olha a página do livro que está aqui na telinha. Quando eu estava explicando, você estava fazendo o quê? Estava olhando. Estava olhando e não está vendo agora? Estava olhando. E qual é o relógio de antigamente? Qual é os dois exemplos de relógio que eu falei agora e que está aí, que era usado antigamente? Qual é o nome dele? Amponheta. Amponheta. E o outro relógio, como é o nome? Relógio solar. Muito bem, Fabiana. Você tem que ficar atenta à pergunta e me acompanhar onde eu estou no livro. Porque quando eu lhe pergunto, você não sabe onde é. Então, tem que acompanhar. Se sentir dúvidas, tem que perguntar para me repetir de novo a informação, viu? Vamos lá. Na página 167. 167. Nos dias atuais, existe grande variedade de relógio. Ponteiros digitais com alarme, com números, sem números, de pulso, de parede, entre outros. Existem vários outros modelos hoje em dia de relógio. Relógio digital, relógio com ponteiro, como mostra aqui. Relógio com números e relógio também que às vezes não tem o número, que tem só os tracinhos. Mas a gente faz uma memorização do número que seria ali e consegue dizer as horas, certo? O relógio possui três ponteiros, como eu havia dito lá na aula de história. Três ponteiros. Menor marca as horas. Lembra que a tia disse? O menorzinho marca as horas. Uma hora tem 60 minutos. Uma hora tem 60 minutos. O ponteiro maior marca os minutos. Um minuto tem 60 segundos. E o terceiro ponteiro marca os segundos. Observe. Nós temos aí o modelo do relógio. Ponteiro dos minutos é o maior. Ponteiro das horas é o menor. E o ponteiro mais fininho é o ponteiro que marca os segundos. Que é esse na cor vermelha que está aí no relógio para vocês. Ok? AM é de 1 a 12 horas. PM das 13 às 24 horas. Certo? Vamos lá. Não, eu vou deixar lá para o finalzinho. Quando falar das horas, certo? Eu vou deixar para o finalzinho para me mostrar para vocês o relógio e como ele funciona. Vamos lá. Atividade, página 168. Complete. 5 horas. Em 5 horas, quantos minutos teremos em 5 horas? Em 5 horas, quantos minutos terei? 60. Vamos fazer uma continha de multiplicação, certo? Nós vamos multiplicar 60, que é 1 hora por 5. Para saber quantos minutos dá. Vamos lá. A gente tem um jeito de descobrir por a corquinha, certo? Vou pegar meu lápis. Olha só, como é que eu vou descobrir quantos minutos vai ter em 5 horas. Se eu digo que 1 hora vai ser igual a 60 minutos. Para que eu possa descobrir quantos minutos vou ter em 5 horas, eu vou fazer uma continha. Paulo, levanta a cabeça, Paulo. Se eu digo que 1 hora é 60, então eu vou colocar... Se 1 hora é 60 minutos, então eu vou colocar os 60 e vou multiplicar ele por 5. Não precisa fazer a conta, tá, gente? Vocês vão fazer só o resultado. Vamos lá. Ô, Laura. Oi. Agora vamos resolver para a gente descobrir. 5 vezes 0. 5 vezes 0. 0. Vó, ajudou, vó. Deixa ela pensar. É 0. Agora quanto é o 5 6 vezes? 6 vezes 5. 6 vezes 5. O 5 6 vezes. Ó. 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 25. 25. Não, quase. Hã? 30. 30, certo. 6 vezes 5 é 30. Então eu coloco 30 aqui. Então, já descobri. Em 5 horas, quantos minutos eu terei, Laura? 300. 300. Muito bem. Coloca aí na listinha. A. 300. 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 Pronto. Vamos para a letrinha B. 30 minutos? 13 minutos? Vai ser igual a quantos segundos? Lá no assunto, me diz que um minuto tem 60 segundos. Um minuto tem 60 segundos também. Um minuto é igual a 60 segundos. Então vamos lá. Um minuto, 60 segundos. Estou conseguindo aqui ouvir. 78. 78. Espera aí, gente, que eu não estou conseguindo aqui gravar. Grava não, não estou conseguindo aqui pegar o negócio que... E aí... É porque quando eu levanto aqui, aí fica tudo preto e eu não consigo ver vocês. Acho que é alguma coisa que eu apertei aqui. Na letrinha B... Tá aqui, porque se eu levantar vai, estou exato. Na letrinha B diz assim, que em 13 minutos, 13 minutos, eu voltei 780 segundos. Em 13 minutos eu terei 780 segundos, certo? 13 minutos, eu calculei por 780 segundos. 13 minutos, eu calculei por 60 segundos. Eu terei 780 segundos. 1 hora, que é 60 minutos. Vai ser igual a 3.600 segundos. 1 hora, que é 60 minutos. Eu terei 3.600 segundos. Gente, esses calculos de segundos, de minutos, é para vocês só ter uma base, certo? Saí vocês vão estudar lá na frente, quando vocês tiverem 6º, 7º ano. Aí vocês vão acertar bem direitinho esses calculos. É só para vocês terem uma base. Eu não quero ir mais lá para o quadro, porque quando eu vou para lá fica tudo preto aqui. Eu acho que é porque eu puxo o fone. Oi, Matheus. Posso eu responder a D? Pode. Quantas horas eu terei em 4 dias? 96 horas. 96 horas. Muito bem. 96 horas. Como foi que você fez o cálculo? Como foi que você descobriu, Matheus? Ensina para a gente. Foi assim. Olhe para a câmera. 4 dias, né? 4 dias, né? 1 dia tem quantas horas? 1 dia. Você sabe? 6. Quantas horas tem 1 dia? 96 horas. 1 dia só. 1 dia só. 1 dia só. 1 dia só. 1 dia? Sim. 1 dia tem 24. Certo? 1 dia tem 24. E 4 dias é só a gente somar. 1 dia, 24 mais 24, mais 24, mais 24, não é isso? Ou a gente pode fazer na multiplicação. 24 vezes? 24. Vezes 4. 4. Também vai chegar esse resultado. 96 horas. 96 horas. E a letra E? 120 segundos é igual a? 120. No caso, eu tinha que dividir o 120. Quantas vezes eu dava para me dividir o 120? É o número de minutos que ia dar. 120 vai dar 2 minutos. 120 segundos vai dar 2 minutos. Porque 1 segundo é 60. 1 minuto. Quer dizer, vai dar 2 minutos. Desculpe. 2 minutos. 2 minutos. É. 120. Vai dar 2 minutos. Porque 1 minuto é 60. 1 é 60. Então, 60 mais 60 daria 120. Então, daria 2 minutos. Ok? Essas questões de cálculo é como eu já vinha dito a vocês. Vocês vão aprender muito mais lá na frente. Calcular minutos, segundos, certo? Não se preocupem. Vamos lá. Segunda questão. Vou sempre voltar. Guilherme, lê a segunda. Era uma partida de futebol. Em? O primeiro partida. Não era. Em? Uma partida de futebol. O primeiro e o segundo tempo. 45 minutos. Cada um no intervalo. Tem 15 no total. Qual é o tempo de duração da partida? 45 Peraí que sumiu Eu não sei onde foi que eu apertei Olha ela, apareceu Vamos lá Aí pede pra gente fazer o cálculo Não é isso? Dessa continha Deixa eu atualizar aqui, viu? Só um minuto Vamos lá Em uma partida de futebol O primeiro e o segundo tempo Tem 45 minutos Cada um E o intervalo 15 no total Qual é o tempo de duração De uma partida? Vamos lá O primeiro tempo Tem quantos minutos? O primeiro tempo 45 E o segundo? O segundo É 45 45 E a gente tem mais Quantos minutos de intervalo? O intervalo dura 45 minutos? Não O intervalo não 55 Olha aí, Guilherme Tá aí, Guilherme Não é pra ficar chutando É pra olhar o número 15? 15 15 Então vamos juntar tudo isso Pra gente descobrir Quanto tempo É a duração de uma partida Vamos juntar O primeiro tempo Com o segundo tempo Mais 15 minutos De intervalo Certo? A gente pode fazer De várias formas De duas formas Esse cálculo A gente pode Juntar 45 Mais 45 Depois Somar Mais 15 Ou a gente pode fazer Uma conta só Viu? Vou fazer uma conta só Aqui Bem grandona 45 45 Cadê a cor, gente? Desse lápis Não tá aparecendo 45 45 45 45 45 Mais 15 Do 45 Mais 15 Mais 15 Do intervalo Vamos juntar tudo isso 60 É o que, Guilherme? 60 60 Não Não dá não 60 Vamos juntar tudo, Guilherme É adição, Guilherme Adição Vamos juntar, Guilherme Adição Ele quer saber O tempo total todo Então o tempo total É quando a gente juntar Juntar 61 Não, Guilherme Vamos lá, Guilherme Vamos lá 5 Mais 5 Mais 5 Você vai juntando Já sabe, Laura Já sabe, Laura Espera aí Vamos descobrir com o Guilherme Vou esperar ele descobrir 5 Mais 5 15 15 15 Coloca-se o 5 E faz o quê? Coloca o 15 todo, Guilherme É? Não Eu boto o 15 todo? Não Faça o com? Não Faça o com? Divide Eu faço o quê, Guilherme? Divide Guilherme Vamos lá, Guilherme Vamos lembrar Como se faz a continha 5 Agora é 5 Deu quanto? 5 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 É isso que eu tô me perguntando 15? Eu ponho todo o 15 aqui, Guilherme? Não Quanto o 5? Ah, isso que eu queria saber Põe o 5 e subo o quanto lá pra cima? 1 1 Agora vamos somar 1 mais 4 1 mais 4 5 5 5 5 5 Mais 4 9 9 9 9 9 9 mais 1 10 10 10 Posso colocar o 10 todo aqui agora? Não 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 pode Não pode Não pode Não pode Não posso Que já acabou os números Não tem mais nenhum Agora se tivesse mais Aí eu colocava o 0 e subia o 1 Mas não tem mais pra onde subir Então dá quanto? A partida de futebol todinha dá quanto? 105 Muito bem É isso, Laura Confere, Laura Confere, Laura Com o seu Confere Sim Não, deu igual Então tá certo A partida tem duração de 105 minutos Deixem o cálculozinho aí, tá? Vamos lá Pronto, Laura Você pode ler a terceira questão A Ana sai de casa pra trabalhar Quem? Ana ou a Ana? Ana Ana, só Ana, né? Ana sai de casa pra trabalhar às 7 horas da manhã E chega em casa às 18 horas Quantas horas ela ficou, fica fora de casa? E aí? A gente tem que descobrir quantas horas Ana fica fora de casa Ela sai pra trabalhar às 7 horas da manhã e volta às 18 horas, né? Que a gente diz que é 6 horas da noite, certo? Então, essa continha, Laura Ela vai ser de adição ou de subtração? Pra gente descobrir Você é de adição ou de subtração, Laura? Adição Se fosse pra gente, seria de adição Se fosse pra gente somar as horas